Olha, eu passei hoje, tá sendo aqui na Paulista, tá bom? E aí eu vim compartilhar pra vocês alguns pontos aqui Bem turísticos pra vocês, viu? Olha que lindo, gente, esse prédio É porque assim, pelo vídeo, você não vai ter ideia da dimensão do que é Ó, movimento total aqui Várias coisas, nossa, bem legal Eu vou mostrar bastante coisa pra vocês hoje aqui, tá bom? Ó, tô aqui na Paulista Movimento, movimento total aqui Gente, olha pra isso, que lindo Gente, é lindo demais E aqui tem muitas decorações de Natal E eu quero mostrar tudinho pra vocês Tá perfeito Ó, eu tô aqui na... Ó, gente, aqui é a Gazeta Olha Tô mostrando pra vocês alguns pontos turísticos aqui na Paulista Apesar que aqui tudo é turístico, viu? Porque aqui tudo é lindo Ó que movimento Tudo aqui é perfeito Olha aqui a Gazeta Gente Ó pra isso, minha gente Meu Deus Ó que lindo Aqui a Gazeta Olha Vamos lá pra... Gente, ó Aqui, ó Faz parte da Gazeta E eu mostrei pra vocês Aqui é teatro, rádio, TV Aqui é tudo Ó Aqui é a Gazeta Olha pra isso Essa dimensão E aí eu vou mostrar mais coisas pra vocês Na Paulista Olha Ainda tô aqui na parte da Gazeta Olha que lugar lindo Aqui tem vários teatros Muitas coisas Ó que lindo Mostra pra vocês ali Gente Vamos lá pra mais coisas aqui Pra eu mostrar pra vocês Fazendo um tourzinho aqui na Paulista pra vocês Gente, o que me chama a atenção aqui Sabe o que é? Esses prédios Ó pra isso Esse bichinho não é pequeno não, viu? E tá bastante decorado aqui Olha 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 isso Eu tô tentando gravar pra vocês Mas eu vou conseguir Olha que linda essa decoração aqui Super organizado Olha o tamanho do prédio, gente Vamos pegar meu Ó Que lindo, né? Olha Não sei que ponto é esse aqui Mas tá bem decorado Porque não dá pra pegar bem Mas Olha Vai ficar imagem ruim O chãozinho E tava querendo chover, viu? Já falou do celular, né? É Gente Gente, eu tô gravando aqui pela misericórdia Mas nem pode Porque é que é muito bonito Olha pra esse shopping Shopping Cidade de São Paulo Lindo esse jogo de luz, ó Ó Que lindo Jogo de luz Muito lindo Vamos Nossa, é muito lindo, viu? Ó Aqui tá bem iluminado, gente Olha que lindo Tô pegando aqui Bem Ah, tá Gente, eu tô filmando aqui Pra vocês Aqui na Paulista Muito lindo Olha o jogo de luz Olha, super lindo, né? Super bem decorado Nossa, gente Tá lá embaixo Que lindo Ó Nossa Vale a pena, viu? Umas fotos aqui Tá isso Gente, olha como é as grades aqui Pra você descer Gente, que clima ótimo Aqui dá pra fazer várias fotos Ó Tem um wi-fi disponível aqui também Dá pra você fazer várias fotos Vim com sua família E ficar de boa aqui, ó Nossa Vai até lá embaixo, viu? Esse cenário aqui Olha que lindo Muito lindo, viu? É porque assim Pela imagem do vídeo Vocês não podem pegar bem Mas tá perfeito isso aqui Perfeito Várias pessoas tirando foto Curtindo aqui, ó Com a família Clima muito bom Olha o ventinho Olha o ventinho Ventinho maravilhoso Ai, um cafezinho aqui Nossa É até lá embaixo Muito Muito lindo, lindo, lindo Perfeito Essa decoração aqui Olha pra isso Eu vou encerrar essa parte aqui Pra vocês E vou procurar mais outras coisas Ó Que lindo Todo mundo aqui curtindo Tirando várias fotos E é isso Olha Olha Gente, o povo tá bem aqui de boa Aqui é um ambiente bem maravilhoso Assim, pra você estar em família Sabe Você com seu esposo Com sua esposa Então assim Tá um clima muito bom aqui de Natal Perfeito 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 demais Esse jogo de luz Aqui Olha Pra vocês Vamos Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito lindo. Olha, olha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Obrigado.